Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Olá, senhoras e senhores. Domingão e começando o programa Mais Oportunidades. Que honra, que alegria, que satisfação ter a sua companhia aqui com a gente. E no programa de hoje você vai ver a história da Flora Mara, das Jogos da Amazônia. Ela criou jogos sustentáveis que está fazendo o maior sucesso. Inclusive, você pode encontrar esses produtos em uma das lojas de utensílios aqui da nossa região. Além de dicas valiosas para você, empreendedor. Fica comigo que o programa Mais Oportunidades está apenas começando. Já começa esse bloco com uma excelente notícia. Segundo a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, Manaus subiu 58 posições de 2020 para 2023 no ranking de cidades empreendedoras. Isso também se deve ao fomento de políticas públicas por parte da Prefeitura. São palestras, workshops, cursos. Você vai conhecer agora pessoas que estão ligadas diretamente a esses dados positivos. Como a Daniele Carvalho, que para começar a empreender, teve que se desfazer de algumas coisas de casa. O apoio do esposo Cristalvão foi fundamental. Eu e meu esposo tomamos uma decisão, fizemos cursos. Enquanto nossas crianças, cuidando das nossas crianças, fizemos cursos. Nos capacitamos para produzir tudo isso. Nós dois. Mas para isso nós precisávamos de um recurso que nós não tínhamos. E aí foi difícil, porque nós tivemos que... O que nós temos para vender, para dar um pontapé inicial? Para investir, né? Para investir. Para que nós pudéssemos ter recurso suficiente para entregar aquilo que tem a qualidade. Não qualquer coisa. Não fazer por fazer, né? Fazer algo de fato. Tem muita qualidade, né? Não entregar qualquer coisa. Então nós precisávamos de recurso. Porque as nossas joias, elas são banhadas em ouro 18, ouro branco. Tem pedras preciosas, ametistas. Tudo que você quiser de pedra, se nós temos disponível, nós implantamos dentro dessa joia, né? Então, esse material caro. Então, o que nós temos? Um carro. Nós temos... Aí ele disse, tem a aliança. Aí eu, não, aliança não. Aliança não. Então, eu demorei alguns dias para tomar uma decisão para... Aí ele disse, olha, nós temos aliança. Temos o que mais em casa? Tem cama, tem sofá, tem isso. Vamos desfazer de tudo e vamos dar um pontapé inicial. Então, ele foi fundamental nessa hora para me impulsionar. Buscar curso de qualificação com um conteúdo moderno, voltado para o mercado atual, como o salto oferecido pela Sintep, foi fundamental para o sucesso do empreendimento. Para trabalhar nessa área, eu comecei a buscar também, acompanhar as redes da Prefeitura, da Sintep, Manaus Cult, e tudo que tinha de cursos gratuitos, eu me inscrevia. E concorrendo, né? A vaga com outras pessoas, disse, eu vou me inscrever, quem sabe? E assim... E foi assim que eu conheci o salto, né? Eu disse, eu vou me inscrever para empreendedores. Isso pode fazer uma diferença muito grande. Me inscrevi e fiquei surpresa, porque chegou o e-mail lá, você foi selecionada, nós... Nos alegramos aqui, mas são dez semanas. E quando falou dez, meu Deus, como é que vai ficar as crianças? Como vai ficar isso? E aí, mais uma vez, o meu esposo que entra, né? Cecília Silva já está no mercado há oito anos. E a seis, resolveu expor, vender seus artesanatos dentro de uma Kombi, produtos da alma. Então, a gente gosta muito de falar que a gente não vende só uma peça, né? A gente vende conceito, um sentimento de você estar comprando com a gente. E aí, depois que os nossos clientes passam pelo dia do tipo, ver a Kombi montada, comprar um acessório, eles entendem que a gente trabalha com cristais. Então, a gente gosta desse lado mais místico, ensina os clientes a cuidar, como é que faz a limpeza energética. Então, a gente tem todo esse cuidado e sentimento na hora de vender, que é para também o cliente ficar fixo, né? Ficar nosso cliente fiel. Então, quando ele sabe que ele precisa dar um presente legal, descontraído, provavelmente ele vai vir atrás da gente, vai mandar mensagem, procurar os cristais, enfim. E aí, depois foi que eu tive o insight, assim, da Kombi, porque eu não queria ser só mais uma loja. E no momento também não tinha como ter um espaço fixo, que fosse uma loja, aluguel, enfim. Todas as circunstâncias de empreendedor. Eu falei, ah, vou atrás de uma Kombi. Terminou que ficou, elas por elas, o preço do aluguel e os gastos com a Kombi. Mas, enfim, ficou sendo muito marcante, porque as pessoas falam, ah, eu já vi essa Kombi azul passando em algum lugar, estacionada em algum evento. Então, a loja completou oito anos, a RIP e a Kombi, que é a Chica, completou uns seis, mais ou menos. O Salto ensinou Cecília a ter mais foco no seu empreendimento, RIP Ateliê. E também a calcular o valor do seu trabalho enquanto produz. É importante porque você abrange tudo. Então, assim, você começa olhando para você como empreendedor, porque às vezes a gente está dentro do negócio, a gente tende muito a enxergar como o nosso filho ali, ainda não enxerga defeito, não quer ver nada de ruim. E o Salto te traz alguns questionamentos de você botar num papel mesmo e anotar, ver o que está faltando, se de repente falta explorar o lado do marco, e se de repente falta você talvez pedir ajuda mesmo, porque não dá para fazer tudo sozinho. Então, é bom às vezes delegar algumas funções, mas assim, quem está começando, quem já tem o negócio, fazer o Salto é essencial, porque realmente vai te trazer mais clareza do seu negócio. Tipo, para quem está começando, você vai saber o que você quer. E para quem já está ali, você vai ter mais foco em resolver as questões. Agora te convido a conhecer a produção dessa delícia que é geleia de pimenta, da Edilene Portela, que está sempre presente nas feiras itinerantes. É um prazer estar recebendo vocês aqui e mostrando um pouco do meu trabalho. E aí, como eu falei para você antes, a geleia, ela se deu pelo fato de antigamente as frutas, elas eram perecíveis e não tinham como conservá-las, né? E aí houve a ideia, no passado, de colocar o açúcar. E daí ela foi se transformando a geleia. Então, hoje eu vou estar fazendo para vocês a geleia de morango com pimenta. É fácil encontrar geleia de morango no mercado, é fácil encontrar geleia de pimenta no mercado. Mais geleia de morango com pimenta, essa é a especial. Não precisa comprar duas, não. Está tudo em uma. Sim, verdade, é. Então, obrigado mais uma vez, como eu falei para você ainda há pouco, por me deixar acompanhar um pouco desse processo, né? Você que é uma pessoa bem nascida nas feiras itinerantes, seja através de eventos que te convido, quanto também os eventos da Prefeitura, mais especificamente da Sintep. Sim, eu já me inscrevi no Sintep, já participei de vários eventos, né? E assim, aonde me chamarem eu vou. Eu quero apresentar meu produto, eu quero que todo mundo degustem, né? Essa iguaria, porque geleia é tudo de bom. Buscar qualificação fez toda a diferença. O programa Salto. Eu comecei a fazer o Salto, né? O Salto, ele foi assim, um divisor de águas mesmo, né? Ele me orientou em como saber quem era o meu cliente, administrar melhor as finanças, as entradas e as saídas, né? Saber o que eu tinha de diferente do mercado, fazer entender o que eu tinha de diferente. Até então, eu achava que eu estava só fazendo uma geleia diferente, mas eu percebi, né? Que eu tenho coisa diferente. Eu trabalho com a sustentabilidade que muitos nem trabalham. Vocês perceberam que todos eles têm algo em comum? A qualificação. O programa Salto. Ah, se eles indicam? Com certeza, sem dúvidas, eu indico fazer o Salto, se inscrever, porque vale super a pena. Inclusive, semana passada, a gente estava na final, estava sendo jurada de um dos empreendimentos que estavam terminando o ciclo. E assim, por mais que quem está começando ou quem já tinha loja há muito tempo, é importante porque você abrange tudo. Muito a pena, vale a pena mesmo. A gente sai dali bem melhor, em tudo. O Salto, o Salto acelerador, né? Ele, de fato, ele acelera a nossa mente. Ele traz informações e nos faz entender que nós somos empreendedores. E para você que ficou inspirado com essas histórias de sucesso e quer fazer o Salto, basta ficar ligado nas redes sociais da Sintep. O Salto visa o crescimento da atuação do MEI em médio prazo, proporcionando o aumento de clientes. O curso tem duração de 10 semanas em encontros presenciais realizados uma vez por semana. Somente esse ano de 2023, já foram certificados 90 empreendedores. E na próxima semana, 300 receberão a certificação. Você está assistindo o programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já de volta o programa Mais Oportunidades. Que histórias bacanas, né? Que mostramos no bloco anterior. Pessoas de sucesso. Pessoas que buscaram qualificação e hoje estão colhendo. Por falar em colher, eu quero te trazer nesse bloco dicas valiosas. Para você que é empreendedor e para você que tem essa vontade. Luciana, desde os 12 anos, tenta buscar maneiras para empreender. Já tentou o alimentício, o varejo, mas sempre encontra dificuldades para continuar o negócio. Um café da manhã, churrascaria, mercadinho a varejo e agora padaria. Pela terceira vez com panificação. Com três filhos para educar e o aluguel para pagar, Luciana trabalha de carteira assinada e tenta empreender nas horas vagas. Eu trabalhava empregada, mas mesmo assim eu fazia outras coisas. Vendia cosméticos, roupas, calçadas, como autônoma, né? Mas também como empregada de carteira assinada. Foi então que começou a fazer cursos para tentar elevar as vendas. O marketing também, ele é muito importante. Até então, assim, eu não entendia de aplicativos de celular, mas após usá-los eu comecei a crescer bastante no empreendedorismo, em todos os que eu tentei. Situações como a da Luciana são comuns no dia a dia. Por isso, o Sebrae tem um leque de oportunidades para ajudar quem está começando no empreendedorismo. Do marketing às finanças. Se liga nas dicas. Ah, eu agora tenho uma ideia de negócio. Eu quero ver como é que eu vou fazer para formalizar. Vem aqui conosco, porque nós temos profissionais especialistas para fazer uma modelagem do teu negócio. Aí já vem conosco, a gente pode fazer um agendamento ou, dependendo, já chega, dependendo do tempo que o nosso empresário tenha, nós já vamos fazer uma modelagem com ele para tirar a ideia do campo das ideias e colocar no papel. E aí ele começa a ver aquilo de uma forma mais concreta. Pode vir aqui conosco no atendimento, que nós temos profissionais especialistas para atender o nosso empresário em toda a sua demanda, desde a formalização até orientações as mais especializadas possíveis. Nós temos aqui pessoas para trabalhar em marketing digital. Tenho profissionais especialistas que podem ver como que você, empresário, está aí nas mídias digitais, que é um dos grandes gargalos. Então, quando nós falávamos na virada de chave, a virada de chave também é nessa minha postura diante das redes sociais, o que eu estou vendendo e se aquilo que eu estou comunicando nas minhas redes sociais traz do que eu estou vendendo. Também temos aqui trabalhos com essa parte toda de organização financeira, contábil para dar uma orientação, planos de negócios, orientações para você acessar financiamentos. Nós temos tudo isso aqui no nosso atendimento à disposição do nosso empreendedor diariamente. E a Sintep busca elevar ainda mais o nível dos empreendedores. Disponibiliza vagas gratuitas para o Empretec, que é um curso de alto padrão e super concorrido no mercado. E olha, quem fez não se arrepende. O Empretec, ele é o maior programa de formação de empreendedores do mundo. Foi criado pela ONU há 30 anos e o SEBRAE no Brasil é a única instituição credenciada para utilizá-la. O Empretec ajuda, dá essa força aí para que a pessoa tome a decisão. Como se inscrever? Pode vir ao SEBRAE, pode entrar em contato conosco no número que está aí na tela. Lá você tira todas as informações, através de parcerias também. É exemplo da parceria que nós temos com a Sintep, onde nós estamos atualmente capacitando mais de 100 empreendedores. Então, o Empretec, ele vai trabalhar as principais características empreendedoras. Como correr riscos calculados, buscar informações, estabelecimento de metas, autoconfiança, persuasão, rede de contatos, tudo isso aí. E o que é importante a gente deixar aqui e destacar. O Empretec, ele é um seminário de imersão. São 60 horas, de 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sábado. Então, o participante, ele tem que estar bem de mente e bem de cor. Foram mais de 337 mil pessoas capacitadas no Brasil. E nós estamos aí com uma demanda bem legal, uma boa procura. E assim, aqueles que quiserem se inscrever serão muito bem-vindos. Rota da oportunidade. 16 e 17 de abril, abertura de inscrições para o curso de redação de texto para projetos do programa Qualifica Artista Manauara. 18 e 19 de abril, abertura de inscrições para o Imersão Social Business, uma jornada pelo mundo digital. 19 e 20, abertura de inscrições para o curso de treinamento básico operacional, TBO. E no final de semana, dia 20, 21, 22 e 23, tem feirinha de artesanato na Ponta Negra. Você está assistindo o programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Um pedaço de madeira que é descartado de qualquer maneira, né? Seja na cidade ou também na área rural. Mas essa matéria aqui se torna prima na mão dos Jogos da Amazônia. A nossa amiga, ela transforma isso em algo que vai estimular a criatividade das crianças e vai fazer com que elas aprendam bastante. Como foi que você teve essa brilhante ideia e principalmente inserir, né? Em sala de aula e faz com que essas crianças aprendam e evoluam cada vez mais? Sim, então foi necessidade de perceber que faltou material nas escolas, né? Agindo como professora universitária, vi o meu aluno graduando sem material. Então surgiu a necessidade de fazer seu próprio material. Para quê? Para praticar o desenvolvimento sustentável. De pegar aquele material que é jogado na floresta, como o tucumã, que é descartado, e madeira. Os jogos sustentáveis são feitos de caroço de tucumã e madeira de demolição, de reuso. Aquilo que era para se suprir uma necessidade dos alunos, passou a ganhar mais corpos, passou a ser comercializado. Mas o caminho até isso, você teve que buscar a qualificação, não é verdade? Sim, o caminho não é fácil, né? Então a gente vê que a dificuldade é muito grande. Então eu busquei uma oportunidade que apareceu aqui em Manaus. O programa Salto, eu fiz... E ele me deu... Ele impulsionou o meu negócio, né? Eu adquiri vários conhecimentos que me deu network, que me deu muito conhecimento para eu poder estar aqui hoje, né? Então eu já estou levando nas escolas, levando nas universidades, levando nas clínicas, para você ver a importância de a gente estar utilizando esses jogos, principalmente hoje, na cultura de paz. São jogos que estão aí para desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social entre todos. Agora você já tinha essa veia artística, artesã, já? Você já trabalhava com isso? Eu descobri que eu sou uma artesã, né? Tirei minha carteirinha, né? Fiz um curso relâmpago com o marceneiro. Quando eu tenho demanda na minha oficina sustentável, o marceneiro vem, mas a maioria dos jogos sou eu mesmo que vou lá para a serra, eu serro, eu lixo, eu corto, eu pinto, porque o objetivo aqui é transformar o material que estava descartado, transformar no material de uso, né? Para as crianças, para os jovens, adolescentes e idosos. Falar algo que talvez você não saiba, quem está nos vendo aí, que todo esse material, esses jogos, você encontra em uma loja de utensílios aqui em Manaus, uma das principais lojas, digamos assim. Mulher, como é que foi, como é que é para você ver o teu produto sendo exposto numa das maiores lojas de utensílios daqui da nossa região? Então, eu fico muito feliz, né? Porque o empresário deu uma oportunidade, um pequeno empreendedor como eu, né? De proporcionar esses jogos, chegar na mão das pessoas, na mão do meu aluno, dos professores. Então, é uma satisfação muito grande você ver uma ideia, que era uma ideia, e sair do papel e hoje ele está materializado, né? Meu objetivo é levar o quanto maior, mais longe possível. Quem agradece também é o gestor da Escola Municipal, Maria Madalena, Mauro Brito, que fala da importância da atividade envolvendo jogos sustentáveis. A importância dos jogos, da educação infantil, no ensino fundamental, ela tem uma relevância muito grande, porque nessa fase a criança gosta muito do brincar, mas ela esquece um pouco do cognitivo. Então, a gente une uma coisa com a outra, que é o brincar, sem esquecer do cognitivo. Então, a criança vai desenvolvendo também essa parte do aprendizado. Isso, para nós, é importante, porque ajuda no crescimento, desenvolvimento da criança. E associado com esses materiais reciclados, fica melhor ainda, porque a criança também toma a ciência da preservação do ambiente e desses produtos, que eles podem ser reutilizados para eles e, futuramente, eles terem uma consciência ambiental da preservação do meio ambiente. Ousadia e busca por qualificação. Fatores determinantes para a Mirela Souza abrir mão de seu trabalho como professora há mais de 10 anos, para se dedicar ao seu próprio negócio. E o Empretec foi fundamental nesse processo. O Empretec foi super importante, assim como o salto que eu fiz anteriormente ao Empretec. E ele foi muito importante para uma visão mais macro do meu negócio, das áreas que eu precisava melhorar no aspecto da gestão e tudo. E o Empretec veio para trabalhar essa parte do empreendedor, porque eu acho que a gente que trabalha, a gente que, na verdade, está na academia, muitas vezes a gente não é preparado para você ter o seu próprio negócio. Você sempre tem uma formação, seja na administração, no design, em qualquer área, a gente estuda para ter aquela profissão, mas muitas vezes não tem a noção do que é gerir o seu próprio negócio. Então, o Empretec foi legal para eu conseguir me enxergar nas minhas forças e fraquezas enquanto empreendedora e poder potencializar aquilo que eu tinha de melhor e o que eu não tinha, buscar de alguma forma alcançar ou melhorar, para, vamos dizer, ter uma posição melhor enquanto empreendedora. Nessa reta final do Mais Oportunidades de hoje, quero te convidar a conhecer o Mandalas Espaço Integrativo e me acompanhar em uma sessão de reiki. A ideia de que as pessoas cheguem até aqui com a gente para esquecerem lá fora os problemas e conseguirem se reconectar. Salto, Empretec, programas oferecidos de maneira gratuita pela Centep e que vem transformando a vida de vários empreendedores. E com a Glaucilene não foi diferente. Sim. Com o Empretec eu me questionei muito, porque a cada módulo nós tínhamos que avaliar não apenas um negócio que foi montado no curso, uma empresa que nós criamos durante o curso, eu e meus três colegas, mas eu tinha que pensar no meu negócio também em paralelo. Então toda a formação do Empretec era isso. Eu tinha que enxergar o meu negócio naquela atividade. E aí eu dizia para mim, está tudo errado o que eu estou fazendo. Aí eu ia para casa, cumpria com as tarefas, voltava no outro dia para o SEBRAE com mais vontade, sabe? Então eu digo, não, eu tenho um sonho. E o que é que eu tenho que colocar agora? Em prática. E aí vem o Mandalas, esse meu filho que vai ter dois anos ainda, é bem novinho, é de 2021 a criação do espaço. E termino o Empretec querendo mais. Alinhei o que eu precisava alinhar, revir a parte de Finanças e continue estudando. Confira as vagas de emprego oferecidas pelo Cine Manaus. 251 vagas para esta segunda-feira. 44 vagas para operador de máquinas pesadas, escolaridade e ensino fundamental completo. 30 vagas para consultor de vendas, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, PCD. 15 vagas para soldador, escolaridade e ensino médio completo. 7 vagas para consultor de venda, escolaridade e ensino médio completo. 4 vagas para auxiliar de cozinha, escolaridade e ensino fundamental ou médio completo. É, gente, o programa Mais Oportunidades vai ficando por aqui, mas, ó, semana que vem temos um novo encontro, sempre a partir de 9 horas da manhã, aqui mesmo na telinha do SBT, canal 10.1. A todos vocês uma excelente semana e te aguardo, viu? Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho